Olá, meu nome é Letícia Maci e esse canal é sobre perfumaria. Na semana passada eu postei no meu Instagram que eu recebi o novo Elize Suxi da assessoria de imprensa do Boticário. Desde que eu recebi esse perfume, eu já tive tempo de usar bastante e fazer a minha avaliação sobre ele e hoje eu vou contar tudo pra vocês. É importante falar que apesar de eu ter recebido esse perfume, isso não influencia em nada a minha resenha. Isso não é uma publicidade e vocês sabem que eu só falo aqui no canal daqueles perfumes que eu realmente acho que valem a pena serem experimentados. O Elize Suxi vem no mesmo frasco dos outros perfumes da linha, mas com essa pintura interna em preto que ficou muito elegante e sofisticada. A primeira borrifada do Elize Suxi me transportou imediatamente pro tapete vermelho. Eu imaginei usar ele numa festa com vestido bem glamuroso, mas ultimamente por causa da pandemia a gente não tem tido eventos do tipo tapete vermelho pra ir. Mas isso não significa que a gente não tenha vitórias pra celebrar. E esses momentos especiais em que a gente conquista algo que é importante pra gente, como por exemplo uma promoção no trabalho ou alcança uma meta pessoal, pede um perfume memorável. Mas Letícia, o que é um perfume memorável? É aquele perfume que vai te ajudar a criar a memória olfativa de um momento ou fase da sua vida pra que sempre que você sentir esse cheiro, você possa reviver o sentimento desse momento especial. Quem não tem um perfume que quando usa lembra do primeiro emprego, ou do casamento, ou de quando nasceu o filho, e sente a alegria de reviver esses momentos importantes através do cheiro, isso é um perfume memorável. E eu achei o Elize Suxi perfeito pra criar uma memória olfativa associado a alguma coisa boa que possa estar acontecendo nesse momento na sua vida. Porque ele é marcante, intenso e tem esse cheiro de festa que há tanto tempo a gente não tem tido a oportunidade de sentir. Ele é um perfume diferenciado, não é mais do mesmo, mas ainda assim tem versatilidade. Ou seja, mesmo que a gente não tenha festas pra ir, dá pra usar em diversos outros momentos que sejam especiais pra gente. Quando a gente fala sobre um perfume memorável, é aquele perfume que a gente usa pra marcar uma situação ou um estado de espírito. E aí pode ser uma reunião importante, mesmo no home office, ou a comemoração do aniversário de casamento em um jantar especial em casa. Ou seja, é um perfume pra marcar momentos importantes. O Boticário lançou o Novo Elize como uma sugestão de presente pro Dia das Mães, mas eu acho ele uma ótima opção pra nós mesmas nos presentearmos, como uma forma de celebrar alguma coisa boa que a gente fez pela gente mesma, ou alguma meta que a gente tenha conseguido alcançar. Mas então, como é o cheiro do Elize Suxi? Ele foi inspirado na rosa negra da Turquia, que é vermelha, com algumas nuances escuras, que passa uma ideia de mistério e sensualidade. Assim como também uma sensação aveludada e luxuosa da textura das pétalas dessa rosa. E o perfumista, o Frank Volkow, conseguiu traduzir perfeitamente essas características na fragrância. Ele abre bem frutado, com a suculência adocicada de uma ameixa bem escura e o azedinho licoroso do cassis. Eu já comentei em outros vídeos o quanto eu sou fã dessa nota de cassis, que é uma nota doce, ácida, efervescente, que traz modernidade para a saída dos perfumes. O corpo é floral, com toda a beleza e o protagonismo da rosa. Tem outras flores, como a peônia e a efrésia, que são mais leves e deixam esse corpo floral ainda mais robusto. Mas realmente, quem se sobressai é a rosa, que ganha muita potência quando combinada com o hude, que é o que faz toda a diferença nesse perfume. O hude é uma resina extraída de uma árvore que tem nuances amadeiradas e ambaradas e que é muito utilizada na perfumaria árabe, mas que já vem sendo usada há algum tempo em alguns perfumes nacionais. É a primeira vez que o boticário usa essa nota na perfumaria feminina e a combinação com a rosa ficou muito interessante, porque resultou numa fragrância especiada, com um toque levemente apimentado que ficou muito sensual. No fundo, além do hude, tem também o patchouli, que tem nuances amadeiradas e terrosas, que reforçam o caráter amadeirado da fragrância. Desde o início, a gente já percebe a presença intensa das madeiras. E também tem baunilha, mas aqui essa baunilha vem mais escura, densa, como se tivesse sido um pouco aquecida. Essa baunilha, combinada com esse acorde especiado de rosa e hude com o patchouli, pode remeter a perfumes orientais. É como se o Elize Suxi estivesse em algum lugar entre os perfumes árabes, que tem bastante hude, e os orientais, que levam baunilha, resinas, especiarias e patchouli. Mas ele não chega a ser tão denso como os árabes e nem tão opulento quanto os orientais. Ofotivamente, ele remete a esses perfumes, mas na prática ele é mais versátil. Dá para ser usado durante o dia ou em climas mais amenos. Não precisa deixar para usar só à noite ou em climas frios. O importante é sempre dosar nas borrifadas para que você se sinta confortável. É um perfume misterioso, luxuoso e compartilhável. Sim, vai cair muito bem em peles masculinas. Vale a pena experimentar para ver como fica. Muita gente me pediu a resenha do Elize Suxi no comentário do vídeo do Uno Infinito da Natura para saber se eles são parecidos. Não são. Apesar de terem a mesma proposta visual, com frascos escuros e fragrâncias intensas, com a nota de ameixa na saída, olfativamente eles não se parecem. O Uno Infinito é um floral branco, super adocicado, com o protagonismo da flor de laranjeira. Enquanto que o Elize Suxi tem a rosa como flor principal e é bastante amadeirado por causa do oud e do pautilí. Apesar de ter baunilha, não é um perfume doce como o Uno Infinito. Você já conheceu o Elize Suxi? O que você achou dele? Me conta aqui nos comentários que momento especial você gostaria de marcar com ele? Muito obrigada pelo seu tempo e interesse em assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.